Difícil de lembrar na história alguma relação que tivesse tanto atrito como tem o presidente Bolsonaro com alguns setores da imprensa. Mas tem uma vantagem. Aí o que eu pergunto para o senhor é, toda vez que eu vi algum governo federal, estadual, municipal, querendo editar o que fazem os jornais ou as TVs, acaba não dando certo. Não seria melhor o presidente, o grupo todo, falar, olha, paciência, alguns jornais querem dar, de certa forma, é o direito deles. E paciência, tocar a vida. Não era melhor assim, em vez de ir para o confronto? Mas olha só, é o que o próprio presidente fala mais de uma vez. Não vou dizer uma expressão que foi usada por um ex-presidente. Mas se você olhar a nossa história, recente, eu estou com 64 anos, não conheço um presidente, não vive a Getúlio Vargas, não vi outros, porque eu comecei a ver presidente na época do governo militar, mas que falasse tanto e abertamente com a imprensa como o presidente Bolsonaro. Então, talvez seja isso, pela espontaneidade, tal do cercadinho que você fala, aonde ele vai, ele fala, ele está sempre em contato com a imprensa. Ou seja, a possibilidade das vezes de dar um embate, como o senhor falou, é muito grande. Mas, por outro lado, outra coisa que eu falei, quando ele está ali, ele está sendo o presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito. Muita gente fala assim, ah, ele tem que mudar. Ele foi eleito dessa forma. Estou dizendo atacando a imprensa, mas dessa franqueza, dessa coragem, dessa autenticidade, da maneira sincera de falar. Mas se eu for olhar a quantidade de entrevistas no cercadinho tal, que deu esses embates, se você pegar de 10, duas. Então, no somatório, está no positivo. Qual o país do mundo a OCDE pediu para nós, num período tão curto, eu estava falando de 50, 60 milhões de pessoas vulneráveis receberam o auxílio emergencial. E detalhe, não só de 600 reais, algumas, 1.200. Aí sabe o que a imprensa faz? Filas. Eu sempre digo uma expressão. Mas a gente tem que mostrar as filas. Sim, tem que mostrar. Mas eu sempre falo, é um lençol branco, que é a população vulnerável recebendo dinheiro, e tem um ponto preto, que são as filas, por razões lógicas. Um programa dessa magnitude, não deve mostrar o cara recebendo, feliz, indo para casa comprar comida, é a fila, reclamando. É o que eu digo. A nossa imprensa, Fernando, e você é desse meio, e esse é um sonho, ela vai evoluir para ser menos ácida.